Dádiva da Vida, apoio cultural Bavep, sempre o melhor negócio. Gerar uma vida é uma dádiva, uma capacidade sublime. É o início de um ciclo que se repete de gerações em gerações. E tudo começa com a gravidez. Para a mulher, essa descoberta é anúncio de uma nova fase, que é marcada por diferentes reações. Assim que eu fiquei sabendo, já procurei o médico, porque sempre foi irreguladinha a menstruação. Então, quando atrasou dois dias, eu já sabia. Falei, alguma coisa. Fiz o teste, deu positivo. Aí eu já comecei para Natal, uma semana depois já. Às horas que eu vi o coraçãozinho batendo, eu saí assim, no consultório, indo sozinha. Maravilhoso, né? Eu espero ser uma ótima mãe. Estou com 39 semanas. Então, está quase na piora, né? Quase. E aí você descobriu que é um menino? Sim, um menino. Já sabe o nome? Vai se chamar Arthur. E aí está ansiosa também? Estou bastante ansiosa para ver o rostinho. Primeiro eu fiz o teste de farmácia, aí deu positivo. Aí eu fiquei enrolando para fazer o de sangue. Aí foi que eu fui no postinho, aí eu fiz o de sangue, deu positivo também. Eu ia fazer o pré-natal, eu vim também hoje fazer o tração. Sempre sonhei em ser mãe, apesar da primeira gestação não ter sido planejada, né? Foi bem adiantada, mas sempre planejei, construir uma família, ter filhos. Eu acho o dom de ser mãe uma coisa muito bonita. É inexplicável, eu imagino que não existe como explicar aquela sensação. A gente imagina, tanto é que na minha primeira gestação as pessoas me diziam Nossa, é um amor tão grande, é uma sensação tão maravilhosa que é difícil explicar. Eu pensava assim, nossa, mas eu já estou tão feliz, estou tão contente que eu acho que não vai ter um momento tão mais emocionante do que esse. E realmente, assim que você recebe o seu filho nos braços, é um amor, aquela coisa que ela troca de olhar, que você troca com o bebê. Aí quando você amamenta, é uma sensação maravilhosa. É o que dizem mesmo, é um amor de mãe que não tem como explicar. Mas independente de como essa gravidez foi identificada, se foi planejada ou se é desejada, o fato é que o surgimento de uma vida sempre traz emoção e proporciona o amadurecimento da mulher. A produtora de eventos, Patrícia Guirão, sempre sonhou com a maternidade. Com 39 semanas de gestação, ela está à espera do seu segundo filho. Eu amo criança e ser mãe é bom demais. E como eu já tenho um filho, né, eu sou contra o filho único. Porque eu acho que a gente tem que pensar no futuro e não deixar ele sozinho, né. E meu filho cria homem mesmo, cria um irmãozinho. E veio um irmãozinho. A jornalista Elaine tem 40 anos e está na terceira gestação. Ela teve filhos em diferentes fases de sua vida. E afirma sentir a diferença nesta última gravidez. Tem dia que você se sente mais bonita, tem dia que você se sente, poxa vida, nossa, minha roupa já está apertada, aquela gordura que aparece ali. Porque, querendo ou não, por mais que você se controle, ela te deixa o seu corpo, assim, totalmente diferente. Os seios, né, o quadril, que eu já tenho o quadril um pouco mais largo, avantajado. Então, você se sente bem incomodada. Eu me sinto. Apesar de, às vezes, é aqueles momentos. Um dia você se sente mais bonita, outro dia você se sente, nossa, como eu estou. Mas eu sei que vai passar e tudo vale a pena pelo momento da gestação. E ser mãe é uma coisa tão maravilhosa que eu não me importo muito, não, com o corpo. Depois, conseguir perder a quantidade de quilo que você adquiriu. E se você controlar durante a gestação toda, dá para controlar certinho. É muito bom. A gestação, depois dos 30 anos, está mais frequente. Devido ao fato de que a mulher está cada vez mais independente, optando por privilegiar a profissão e a formação. Segundo o levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, entre 2003 e 2012, o número de mulheres que engravidou entre 40 e 44 anos passou de 53.016 para 62.371, um aumento de 17,6%. Na verdade, a Patrícia está com uma idade boa, 31 anos, é uma idade bacana. Pelo Ministério da Saúde, já é considerada uma gestante idosa, porque é acima de 28, então, hoje em dia, a maioria das gestantes são idosas, por conta de estudar, todo um projeto de vida para depois ter filho. Mas em termos de risco, risco de síndrome de Down, risco de pressão alta, risco de diabetes, ela apresenta mais do que uma menina de 25, 28 anos. Mas não é tão grande esse risco quanto uma mulher de 40. Uma mulher de 40, já o risco já é mais aumentado. Engravidar mais cedo ou mais tarde pode ser, sim, uma escolha da mulher. O que não pode deixar de existir é o cuidado com o filho, durante toda a gestação, que deve ser iniciado assim que a gravidez é descoberta. E na próxima reportagem, você vai acompanhar os principais cuidados durante a gravidez e a importância do pré-natal. Dádiva da Vida, apoio cultural Bavep, sempre o melhor negócio.